Fala galera tudo bem com vocês, Lukezinho na área trazendo mais um vídeo aqui ensinamente ensinando pra vocês de Free Fire E rapaziada o novo vídeo de hoje é um vídeo muito top porque mano eu vou trazer pra vocês aqui quando vai chegar aí a barvinha beleza Mano eu vou te trazer aqui os novos bônus de Dima beleza, próximos eventos de recarga, próximas incubadoras, One Punch Man, CR7 e muito mais Então mano, antes de começar o vídeo, tropa, já dá aquela fortalecida, beleza, clica aí no coração, não, clica aí no coração Clica aí no like de coração, beleza rapaziada, clica aí no like que vai ajudar demais o canal, tranquilo E se você for novo, tropa, clica aí no botãozinho de se inscrever, tranquilo Cara, na moral, apoia o canal aí, beleza, tem vídeo novo todos os dias aqui de Free Fire Então eu tenho certeza que você vai tá gostando pra caramba, beleza rapaziada E mano é o seguinte, se você quiser tá ganhando um, dois ou até três gift card, tropa Fica aí no vídeo até o final, que eu vou tá te ensinando aí uma maneira muito top pra você tá ganhando, tranquilo E rapaziada, é o seguinte, antes de mais nada, me segue lá no meu Instagram, beleza A gente tá quase batendo a meta de 20 mil seguidores lá Então rapaziada, o link tá aí no comentário fixado, beleza Quem puder, vai lá no meu Instagram, me segue lá e tamo até nós, beleza Rapaziada, é o seguinte, se você quiser tá ganhando aí um código de calça angelical, de Dima, da barbinha, de qualquer coisa Cara, acesse aí agora o primeiro link do comentário fixado, beleza Que lá vai ter um site, rapaziada Só você escolher o prêmio que você quer e vai lá resetar o código de india Mas tipo assim, tem que ser rápido, beleza mano Porque os códigos de india são limitados, fechou Então tropa, bora pro vídeo que ele tá muito insano, família Bom rapaziada, pra começar mano, eu já falei isso no vídeo de ontem Mas tipo assim, muita gente tá caindo aqui de paraquedas no canal E tipo, não tá ligado no que vai tá acontecendo, beleza Então mano, amanhã segunda-feira vai tá vindo aí a loja do desejo, beleza Com o item principal do rei do camarote, fechou rapaziada E também velho, vai tá vindo a katana guerra imperial, beleza Aí família, mano, na terça-feira vai tá vindo aí É, o escolha royale, beleza mano Com o prêmio principal do pijama de saitana Vai tá vindo também um soco só E a mochila dos vilões, beleza rapaziada Mano, tá muito top, isso aqui vai chegar na terça, beleza E tropa, mano, na quarta-feira vai tá chegando aí uma outra escolha royale, beleza Vão ser dois escolhas royales na mesma semana Só que dessa vez, olha isso rapaziada É o escolha royale da Scar Megalodon Mano, que Scar maravilhosa Vem dois escolhas royales na mesma semana, então tropa Escolha aí qual você vai gastar, beleza E use com moderação, vai tá ligado Rapaziada, lembrando que se você acessar o link do comentário fixado Você vai tá conseguindo aí resgatar a código de Dima, beleza Então mano, tamo junto E também tropa, na quarta-feira vai tá chegando aí um novo evento de recarga Se você recarregar um diamante, você vai tá ganhando aí essa prancha E se você recarregar mais diamantes, né Você vai tá ganhando aí essa caixa de loot, beleza tropa Você vai tá ganhando um diamante, você consegue a prancha E com mais diamantes, você consegue aí a caixa de loot, beleza rapaziada E rapaziada, pulando pra sexta-feira Vai tá chegando aí um novo evento maratona de compras, beleza Que é como se fosse um supermercado, rapaziada Quanto mais você compra, mais descontos você ganha, beleza E tipo assim, tem três ciclos de desconto O primeiro se você gastar pouquinho, você vai ganhar pouco desconto Se você gastar mais ou menos, você vai ganhar mais ou menos de desconto Se você gastar muito, você vai ganhar muito de desconto, beleza tropa E bom rapaziada, o pacote principal aí desse evento Vai ser a versão feminina do riso macabro, beleza Vai tá aparecendo aí na tela agora pra vocês darem uma olhada, tranquilo E mano, o que que vocês tão achando aí do calendário semanal, tropa Vocês gostaram, velho? Comenta aí pra eu tá sabendo, beleza Mano, e se você tá assistindo o vídeo até aqui, tropa Comenta a hashtag Eu sou um mito, beleza Que eu vou tá te mandando um coraçãozinho E eu vou tá te mandando um salvezão no próximo vídeo, beleza Então se você tá assistindo o vídeo até aqui Comenta a hashtag Eu sou um mito Que no vídeo de amanhã Eu vou tá te mandando um salvezão Fechou rapaziada E mano, no sábado Vai tá chegando aí a nova escupadura Da arma sônica Da P90, beleza rapaziada Mano, muito top mesmo, beleza E isso vai tá chegando no sábado Beleza, beleza rapaziada Então tipo, esse aí foi o calendário semanal Beleza, então mano, vamos continuar aqui com as novidades Que elas estão muito insana Lembrando rapaziada Que isso aí que tá aparecendo na tela Foi o FF Dataminer que fez, beleza Então segue ele lá no Instagram, rapaziada Esse banner de tropa Já mostra aí quantas incubadoras e projetos Você vai precisar pra tá pegando aí Cada skin, beleza Então tipo assim Mano, tá muito top A que eu mais gostei foi a azul, beleza Vou precisar de três incubadoras e um projeto pra tá pegando ela Mas eu não sei se eu vou tá pegando ela, beleza Porque tipo assim Cara, é vento pra caramba, rapaziada Mas comente aí nos comentários Você vai tá pegando essa Scar, velho Não, essa Scar não Essa P90, velho Comente aí pra mim que eu quero saber, beleza E rapaziadinha Também no sábado Vai tá chegando aí um novo evento de recarga, beleza Que vai ser, é... Pra ajudar na incubadora, né Beleza, vai tá vendo aí um projeto Se você carregar um diamante Vai vir uma incubadora Não, uma incubadora não Uma pera Se você carregar 500 E se você carregar 800 Você vai tá ganhando uma gema, beleza Mas tipo É basicamente isso mesmo Então tá ligado E bora pra quem Continuar com as novidades Que elas tão insanas E tropa Vai ter aí também Um outro evento muito insano Que é o Luzes do Destino, beleza Bom, eu acho que a maioria já conhece ele, né Tipo Você vai tá girando ali Vai tá vendo quantos vídeos Conto você vai tá conseguindo E você vai tá comprando É, mano Eu acho que todo mundo já sabe Como funciona, beleza Rapaziada Já faz mais de um mês Um mês e meio Que ele não aparece Então até o final de janeiro É praticamente confirmado Que ele vai tá chegando aí No nosso servidor, beleza Então rapaziada Se você que tá gastando diamante Lá no Luzes do Destino Cara Só você esperar aí um pouquinho Que você já vai tá conseguindo Beleza Então mano Bora que continuar com as novidades Que elas estão muito insanas E bom rapaziada Se liga no novo Parede de gel Que vai tá saindo aí No Free Fire Beleza, mano Olha só Que demais Rapaziada É a nova parceria Com a One Punch E tipo assim Que que vocês acharam aí Dessa parede de gel Rapaziada Eu achei que ela tá Muito insana Beleza, mano Se você curtiu, velho Comenta aí nos comentários Se você não gostou Comenta por que que você não gostou Beleza Que que você mudaria Que que você não mudaria Que eu quero muito saber Beleza, tropa Mas olha só, velho Que parede de gel Insana E bom rapaziada Eu vou tá aqui Falando pra vocês aí Sobre o novo evento De bônus de diamante De 90% Beleza Tropa Como aí Veio a Costa Jerical Muita gente aí Torrou os diamantes Tentando pegar a Costa Jerical Beleza E tipo assim É Já fui mais que confirmado Que vai voltar Bônus de recarga De 90% De diamante Mas tropa É o seguinte É Eu não sei ao certo Se vai chegar Até o final de janeiro Beleza Mas até o começo de fevereiro Já foi confirmado Que vai tá chegando Beleza Seria muito sensacional Se viesse Antes do dia 14 Que foi Que vai ser Quando a Costa Jerical Vai acabar Mas Infelizmente Nem tudo é flores Mas rapaziada Eu acho Que Provavelmente Vai vir alguns dias Depois do evento Da Costa Jerical Infelizmente Beleza Troca Mas tipo assim É né Rapaziada Que que vocês acham Aí Troca Mano Que que vocês acham Velho Do evento De 90% Eu acho Que ele é Fantástico Beleza Ele ajuda Demais E Mano A gente Tá precisando Né Rapaziada Na moralzinha Mesmo Rapaziada Mano Agora Eu vou Tá te ensinando Aí Como você faz Pra tá Ganhando Aí Um De Car De Beleza Trofé É Muito fácil Me segue Lá No Instagram Beleza O link Tá Todo mundo Que me chamar Lá No Direct E Troca É o seguinte Eu faço Várias Brincadeiras No Instagram Tipo Perguntas Sobre o meu Canal Algumas Brincadeiras E quem Tá acertando Aí Eu envio Um Gift Card Beleza Então Mano Não perde Tempo Me segue Lá Agora Tranquilo Link No comentário Fixado Todo dia Eu dou Um Gift Card Pra vocês Então Mano Você não Vai perder Essa oportunidade Né Rapaziada Então Velho Cola Lá No meu Instagram E Tamo Junto É Nós E Rapaziada Agora Eu vou Tá falando Aqui Pra vocês O momento Mais Esperado Do vídeo Beleza Que é Sobre A Barvinha Isso mesmo Tropa Mano A Barvinha Velho Vai Tá Voltando Aí Pra Nós Beleza Mas Não Esse mês Rapaziada Esse mês Não vai Voltar Tranquilo Ela Vai Tá Voltando Aí No Início De Fevereiro Tranquilo Bom Provavelmente Deve Vim Um Evento Como O Triplo Como Veio Das Outras Vezes E Mano Se Você A Não Tem A Barvinha Essa É Essa Grande Oportunidade Pra Por Aqui Né Rapaziada Muito Obrigado A Todos Beleza Vocês São Top Demais Se Você Gostou Do Vídeo Se Inscreve No Canal Ative Sininho As Notificações Para Não Ver os Próximos Vídeos Deixa O like Que Ajuda Demais Demais Vocês Não Sabe Nem Como Ajuda Beleza Mas Então É Isso É Muito Rapaziada Quem Pudera Compartilha O vídeo Com Valeu Falou E Fui